Essa filha é do Parque Real, gosta de fazer hoje Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer hoje Vem cá sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Vem cá sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Essa filha é do Parque Real, gosta de fazer hoje Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer hoje Vem cá sentando em cima da piraca, 24 horas por dia Prazer caber sem andar a земa E de michbard já Profudia Vai ser decada com símbolo é bica Mas so guta, salvaldia A preguina no caô Ela é da c Zhuangelo A preguina no caô Ela cresce pra varia Fogo, fogo, fogo no futeiro Acredita no caô Ela cresce pra varia Certa no ciburá, pilha, com raiz Quem fala pra mim que é vingente, você é do de sacanagem Vingente, 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 fui legal do WhatsApp Quem fala pra mim que é vingente, você é do de sacanagem Vem por dentro do WhatsApp